Reatec e Instituto Mara Gabrilli promovem parceria por uma sociedade mais inclusiva. Ao lutar para que os cidadãos se tornem ativos e contribuintes plenos na sociedade, o Instituto Mara Gabrilli participa de mais uma edição da Reatec, Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. O evento, que completará 15 edições neste ano, trará produtos para a área de reabilitação, inclusão social e acessibilidade entre os dias 1º a 4 de junho de 2017, no São Paulo Expo, na capital paulista. Como fundadora do Instituto Mara Gabrilli, tenho muito orgulho de já ter participado de várias edições da Reatec e ainda poder trazer novidades da ONG, que fundei há quase 21 anos, em um cenário onde reabilitação e tecnologia eram praticamente inexistentes no Brasil. Ela também destaca que, no Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Representamos não só um importante nicho de mercado, mas um contingente que tem muito a contribuir. Mara relata que esse é um desafio, ainda para os institutos participantes e a feira, trabalhar para que os cidadãos com deficiência tenham acesso a bens e serviços que o tornem ativos e contribuintes plenos na sociedade. Nesse sentido, a Reatec tem sido uma grande parceira e propulsora da nossa evolução. Tenho certeza de que essa 15ª edição não será diferente. Conclui Entre lançamentos e produtos dos 300 expositores, a feira também tem como destaque as inovações de tecnologia assistiva, como Aplicativos, adaptações veiculares, cadeiras de rodas elétricas, próteses e órteses, aparelhos auditivos, produtos ortopédicos, materiais hospitalares, distribuidores de produtos, educação, entidades públicas e privadas, entre outros. Serviço 15ª Reatec Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade Data De 1º a 4º de junho de 2017 Quinta e sexta-feira, das 13h às 20h Sábado e domingo, das 10h às 19h Local São Paulo Expo Exhibition e Convention Center Endereço Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5 São Paulo, SP, Brasil Transporte gratuito Rua Nelson Fernandes, 450 Acesso pelo Terminal Rodoviário Jabaquara Reacem Seminário de Tecnologias de Reabilitação e Inclusão 1º de junho, das 9h às 18h45 E 2º de junho e 2 de junho, das 10h às 18h10 Reamed Congresso de Medicina Física e Reabilitação 3 de junho, das 10h às 19h30 E 4 de junho e 4 de junho, das 10h às 19h Reachou Palestras dos Expositores 1º e 2 de junho, das 14h às 18h E 3 e 4 de junho, das 11h às 18h TecFísio Seminário de Tecnologias Avançadas em Fisioterapia 3 de junho, das 10h às 17h Workshop Ecoterapia 2 de junho, das 9h às 13h Curso PET Terapia Assistida por Animais 4 de junho, das 13h às 18h 5 de junho, das 11h 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 às 18h 6 de junho, das 11h às 18h